Os snaps, sejam bem-vindos a mais um Meta Report aqui do canal, o vídeo que salva a sua semana com os melhores decks pra você detonar na ranqueada E essa semana a meta mudou muito porque nós tivemos aí o Ota na última quinta-feira E é claro, nós temos um novo patch chegando nessa semana O trio sagrado de Thanos, Descartes e Destruição, depois de meses de dominância total, finalmente foi destronado No vídeo de hoje, além de apresentar pra vocês os melhores decks, eu vou estar falando também em substituições de cartas Afinal, nem todo mundo tem a coleção completa ou às vezes você quer dar uma mexida ali e surpreender o adversário E também vamos estar comentando sobre a nova carta da semana, o US Agent e o possível impacto que ela vai ter na meta Então snap o like, se inscreve no canal pra receber esse e outros conteúdos de Marvel Snap e vem comigo para começar esse vídeo Se você quiser comprar ouro ou paste a temporada no Marvel Snap, o lugar que você procura é o reidoscoins.com.br Com cashback de 1% e pagando menos do que o jogo, eu não compro em outro lugar agora no Marvel Snap que não seja por lá, fica a dica Bom gente, vamos lá começando então a falar da carta nova dessa semana que chega nessa terça-feira E o US Agent vai custar 2 e vai ter 3 de poder Ele vai ter o efeito de ser constante e cartas de custo 4, 5 e 6 perdem 3 de poder naquela localização Então essa é uma carta que tem aí um potencial meio utópico, na minha opinião, de ser um 2.15 Ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado para não acertar suas próprias cartas ou tentar usar esse efeito de forma estratégica Na minha opinião, eu acho meio surreal que o adversário soque um monte de custo 4, 5 e 6 junto no mesmo lugar São cartas muito pesadas, normalmente a gente só tem uma delas por jogo, sequer acaba tendo cartas desse custo Muitas vezes os decks tem uma curva um pouco mais baixa, por exemplo, Bounce ou Movimento Muitas das cartas, 90% acaba sendo de custo 3 para baixo Mas ao mesmo tempo é uma carta levemente interessante Você pode usar junto de Octopus, por exemplo, nos decks de Junk ou até mesmo nos decks de Baron que estão rodando bastante por aí Para você evitar tomar o Shang-Chi, assim você fica 5 e 7 e o seu Octopus não morre puxando o possível Shang do adversário Então acaba sendo uma carta interessante, mas Ruzin, com cautela Porque você deixa de poder Shangar muitas cartas também Então aonde exatamente essa carta vai entrar? Na minha opinião, é uma grande incógnita, tirando talvez esses decks aí que eu comentei de Barão Então é uma carta bem inchada, realmente eu não acredito que vai ter um grande impacto nesse meta Mas vamos ver o que vai acontecer De repente o US Agent surpreende Deixa nos comentários se você vai buscar essa carta com caixa ou fichas nessa semana Mas seguindo adiante, vamos falar de meta Então nós temos aí a volta do deck de Movimento Já faz um tempo aqui que o Neta Tier 1 era sempre Thanos Finalmente mudou Nessa semana nós temos aqui então o deck de Movimento O deck de Movimento, a maior mudança que nós tivemos não foi nem o Nerf do Thanos Acabou sendo a volta da Angela Essa carta está um estrondo, realmente ela está muito forte Angela várias vezes chega a 14 de poder nos jogos Por apenas custo 2 é muito forte Então a gente tem a volta do deck de Movimento Supremo Nós temos aí também como finalizador o Red Hulk Mas se você não tem o Red Hulk, pode colocar o Alive Ou até mesmo o Doctor Doom, também é uma boa pedida E se você não tem Elsa ou Hope Summers, pode jogar a Polaris Como sempre, Nightcrawler também é uma substituição para Jeff ou Silk Ou se você não tem alguma das outras cartas Às vezes não tem Elsa e Hope Summers Bota aí também o Noturno e o Nightcrawler E a Polaris, beleza? Acabam sendo boas substituições E você tem ali o Shang, você tem a Kit Pride que fica imensa Você tem o Buff da Elsa também é muito forte Então é um deck muito legal porque você desloca bastante poder Brinca com a mente do seu adversário Ele nunca sabe o que vai esperar Porque você ali tem uma Silk que pula, Jeff que desloca, Visão Kit que volta para a mão, Energia Extra com a Hope Summers E claro, o Red Hulk crescendo a cada turno Então é um deck muito forte, muito poderoso e muito popular nesse momento Agora na sequência do Tier 1 também nós temos quem? Deck de Loki Pois é gente, o deck de Loki voltou violentamente para o meta Inclusive no topo do infinito ali entre os 10% melhores jogadores Estatisticamente Loki está de longe o deck mais popular do jogo Assim é uma infestação de Loki O que nós tínhamos de Thanos antes agora virou Loki Trocou ali um pelo outro A cada 5 jogos eu enfrento 4 Loks, está bem divertido E nós temos então, claro, a inclusão de Angela na lista Acaba sendo muito forte com a Kit Pride e Elsa E o interessante é que você demora muitas vezes para descobrir que esse é um deck de Loki Às vezes o cara já está jogando ali com o Kit Pride e Angela e Elsa Você até pensa que é um deck de movimento Mas quando ele joga ali um Cable, uma Queen Jet Muitas vezes você já pega que é um deck de Loki Mobis é muito forte contra o deck de Loki Por isso que tem Rogue para você não sofrer aí Para os eventuais Mobis que você vai acabar enfrentando Mas também tem Cosmo aí para tentar impedir uma resposta ali do seu adversário Algum efeito revelado interessante Se você quiser pode fazer alguma substituição Se você não tem Snow Guard, bota Maria Rios Se não tem Jeff, por exemplo, pode botar Mirage Se você não quer rodar com Cosmo também Tem a possibilidade de colocar Mockingbird, certo? Então essa lista aqui de Loki está muito forte Loki no geral é uma grande potência Existem várias maneiras de você jogar com ele Nada mais justo do que você pegar o deck inteiro do seu adversário Com cartas custando 2 a menos com Queen Jet Loki Imagina esse tanto de Red Hook que está tendo agora Você consegue jogar ele apenas por custo 4 Então é muito forte Está bem difícil segurar Loki, certo? Depois na sequência nós temos aqui também no Tier 1 O deck de Bounce E você vê que mais uma vez o deck está usando Angela Como eu falei para vocês a mudança principal do meta recentemente Foi a volta da Angela para o meta É uma carta excepcional E nada melhor do que Bounce Para você fazer ela crescer a proporções extraordinárias Então você consegue explodir essa Angela aí Jogando várias cartas Volta para mão, joga tudo de novo Você tem, claro, Hitmonkey também Para finalizar a partida Se não tem Hitmonkey dá para você arriscar um Werewolf Que fica pipocando de tudo que é lado também Colecionador é muito bacana com as cartas voltando com Falcão ou Fera E até mesmo nós temos aí também o Hood, né? Que é muito bom Nós temos ali a Snowguard Nós temos aí também o Porcarinha como substituição Se não tiver alguma dessas costum E claro, a Kitprite fica alimentando eles também todo turno O Bishop se beneficia de você jogar várias cartas Lembre de tentar combar o Mistério com o Hitmonkey no final do jogo Afinal de contas, o Mistério conta com 3 cartas jogadas Ou seja, 6 de poder para o Macaco É muito poderoso, beleza? Se não quiser alguma dessas cartas também Ou quiser incluir Shang-Chi Acaba sendo uma ótima carta também E surpreende os adversários Agora entrando no Tier 2 aqui Gente, aqueles eram os decks mais dominantes Nós temos a queda de Thanos Mas ele não caiu tão longe assim Eu até estou brincando com a galera, né? De que a gente está falando para todo mundo que Thanos está injogável Thanos está um lixo, Thanos está ruim Para ver se eles deixam o Thanos um pouco em paz agora E param de enervar o deck Ele continua completamente jogável Ele continua legal Inclusive lá no Snapzone eles até colocaram ele como Tier 1 Eu discordo na minha opinião Eu acho que o Nerf deslocou ele do Tier 1 Ele não está mais entre os melhores dos melhores Nem dito o ritmo do meta Que é para ser o deck Tier 1 Inclusive ele infelizmente não se beneficia de Angela E muitas vezes o deck brica Mas brica quer dizer no caso Você não compra joias ou não compra nada Só um monte custou 5 e 6 Então isso é bem complicado Nesses jogos você normalmente recua por 1 Mas Thanos existem ainda algumas versões diferentes Se você quiser jogar Pode adicionar Jeff Xavier tirando algumas cartas Red Hulk Pode sair aí para dar lugar de um Alive por exemplo Pode colocar Mobius também no lugar de uma Caieira Ou Hope Summer se você não tiver Para você colocar contra Loki E temos aí também a possível adição de Shang-Chi No lugar de um Ku Obsidiano por exemplo Ou Scar se você não tiver essas cartas que são um pouco mais específicas Certo? Mas Thanos é um deck incrível É um deck maravilhoso É um deck muito divertido ainda de jogar Definitivamente eu ainda estou jogando com ele praticamente todo o meu tempo E continuo conseguindo ganhar os jogos Inclusive dos tier zooms ali Realmente a matchup pior para você nesse momento é Loki Então por isso a inclusão de Mobius acaba sendo excelente Mas também a gente vê que devido ao próprio deck de movimento Ser tão popular ao Bounce Os decks não estão rodando mais tantos Mobius Só para realmente mirar no Loki Então por isso essa versão aqui Tomem cuidado Mas ela é altamente vulnerável a Mobius Com Wave, Mockingbird e Scar Você tem três cartas do seu deck Que são completamente anuladas por Mobius Então toma cuidado, certo? Mas seguindo em frente Nós temos aqui o deck tier 2 de destruição também Deck de destruição Toma um cacete para Loki Como eu falei para vocês Loki está extremamente popular Infestou a ranqueada E o Loki ele é completamente injusto É free win Contra a destruição Por quê? Porque tudo que o destruição leva o jogo inteiro para destruir Loki vai lá e faz muito melhor em um turno só Ele pega o seu no, ele pega a sua def Joga tudo mais barato Então tem a possibilidade também de você tirar a life por Shang-Chi Ou Zola se você quiser adicionar Normalmente as outras cartas são padrão e obrigatórias no deck Tem novas se você não tem Niko Minoru X23 Para você justamente conseguir substituir essas cartas Mas são muito boas Se você não tem as duas Pode adicionar duas combinações dessas Ou talvez um Buck Barnes da vida Mas esse deck aqui continua muito bom Muito forte, né? Dead Poe é maravilhoso Uma carta que escala muito em poder Destruição sempre bruto Ótimo deck para você aproveitar alguns lugares em destaque Como apareceu, por exemplo, Camartage Agora há pouco nesse final de semana Revela duas vezes, come, destrói, não sei o que Imagina uma X23 procando várias vezes É bem legal Então é um deck muito bom, certo? Depois no tier 2 aqui também nós temos deck de descarte A gente vê a Trinidade Sagrada do tier 1 antes Simplesmente cai agora para esse tier 2 Todos os decks continuam viáveis Mas eles caíram pouco, né? Nós temos aí então a lista principal aqui sim Mike nesse momento que foi nerfada para um zero Mas você pode adicionar o Mike Nessa lista aqui que está rodando aí Com o colecionador Helicarrier Se você não quiser Pode voltar com o Mike, por exemplo, né? E até outra carta ali O Wolverine, o Hellcow O Swordmaster da vida, né? Algo mais budget Ou alguma carta aí de sua escolha Mas Corvus Glaive é uma carta bem importante A própria próxima Midnight também, né? Wolverine pode entrar no lugar tranquilamente É uma opção cara, né? Mas é substituível completamente Mas é uma carta muito forte, muito boa Morbius acaba sendo um dos principais carries Modoc limpa sua mão, descarta tudo Drácula praticamente incalterável hoje em dia No Marvel Snap, né? Desde sempre uma carta muito forte E Apocalipse continua aí crescendo Horrores ao infinito e além Então a estratégia desse deck é bem simples Só descarta as cartas e vence Depois nós temos aqui um deck de good cards Um deck com War Machine Bem interessante Tem um monte de cartas esquisitas aqui nesse deck, né? Tem Cubes, Indiana, Red Hulk War Machine, Hope Summers Black Knight É uma mistura simplesmente de boas cartas Shadow King está ali Shadow King é uma carta incrível Nesse meta de Angela Nesse momento ele zera tudo Zera Kit Pride Zera Angela Tira Bishop Então com outro deck de movimento aí muito forte Então realmente é uma carta muito, muito boa Uma carta que você quer no seu deck O combo de War Machine também pode ser ampliado Se você não tem Black Knight Pode colocar ali o Ebonimal Mas se você não tem Cubes, Indiana Pode colocar aí o Crossbones Ou também se você não quer Ou não tem que jogar com o Red Hulk Você pode colocar uma Sera Muitas vezes fazer aqueles descontos massivos, né? Com o Zabo e Sera Cuidado com os Mobius E daí você faz aquele turno final ali De tipo, pô, joga um Ghost Rider Lady Sif, Shang-Chi, Destrói e volta tudo É uma loucura, beleza? Então esse deck também é muito legal Depois temos o deck de Fênix aqui Praticamente num Tier 3, pra ser sincero Porque ele caiu bastante, né? O grande motivo pelo qual esse deck estava tão forte no Tier 1 absoluto Era justamente a matchup favorita contra Thanos Mas agora ele não tem boas matchups Contra os melhores decks do meta Ou de movimento Ou até mesmo o lock Então realmente os outros decks estão se saindo um pouco melhor do que ele Ele cai bastante Mas aí é um deck viável Você ainda tem combos muito fortes Thanos ainda tá por aí E é free win contra Thanos Você tem em múltiplas condições de vitória também Pode seguir com o Homem Tosh Com o Homem Múltiplo, né? Com a Fênix Volta Come tudo com o Nimrod Pode Zola também Se você não tem aí a Nico Minora Ou até mesmo a Ghost Spider Pode colocar o Doutor Estranho de Substituição Se você não quiser ou não tem o Zola por acaso Pode colocar também o Tribunal Vivo Pra ser mais uma condição de vitória E surpreender o adversário Depois nós temos aqui o deck de Barão Pois é, o deck de Barão Vamos deck de 1000 O deck que tem como objetivo Queimar as cartas do seu adversário, né? Deixar ele pelado Muitos de vocês já devem ter ficado sem cartas Ele pelo turno 4 ou 5 Chega lá o Octopus Puxa a sua mão toda E é nesse deck mais ou menos Que pode acabar entrando também o US Agent, né? Justamente pro Octopus Parar de tomar o Shang-Chi Quando ele é jogado Então nós temos aqui Shadow King de Substituição No lugar de alguma carta aí Que você não tenha de repente Pra você zerar aquele poder de buff Que tá tendo muito no meta Temos aí um Goblin Se você não tem o Gladiador Que é uma carta que normalmente o pessoal Pede muita substituição E se você não quiser jogar com Octopus Ou não quer com Baile Absorvimento Também ou não tem Iron Led Ou até mesmo o Headhook Você pode adicionar o combo De Black Bolt e Stature Que acaba sendo bem bacana Você descarta uma carta a mais Da mão do seu adversário Que é ótimo E combo aí Stature Custando apenas 1 também Da sua mão Pra finalizar o jogo É muito bom Depois temos aí o deck de Junk Também no Tier 2, certo? O deck de Junk Tendo aí como possibilidade De substituição Para o Cannon Ball Ou se você não quiser usar o Xavier Temos Galactus e Alive Basicamente realmente As mudanças São nos finalizadores Recomendo você jogar com esse deck Apenas se você já tiver Essas outras peças aqui A estratégia dele é bem específica Até não coloquei aqui Mas com os Goblins Realmente o Selene Acaba sendo uma boa opção Peço desculpa não ter colocado Mas é uma lista muito bacana Você pode ganhar o jogo facilmente Jogando Centro no 4 Daí você vai lá e joga Nihilus no 5 No 6 você tem Cannon Ball Goblins também são ótimos O legal do Xavier com Cannon Ball É que muitas vezes Seu adversário lotou um lugar E aí tá trancado E o Cannon Ball Ele vai destruir Em vez de deslocar uma carta Que é ótimo Os decks estão muito focados Em lotar o campo Ultimamente com Thanos Com Move Até mesmo Sabe? Com Bounce Se ele não volta ali pra mão Você tem decks Que lotam bastante o campo Até mesmo Lock Então o Cannon Ball Acaba tendo uma estratégia Bem interessante por aí E o último deck Que eu tenho pra apresentar Pra vocês aqui Dessa semana É justamente O deck de Hela Com Black Knight O deck de Hela Vocês já sabem Simplesmente Descarta qualquer coisa Menos a Hela Joga a Hela no final E ganha Nós temos várias cartas Bem caras ali Pro Black Knight Só jogaria essa versão Aqui com Black Knight De preferência Pra você ter A Lâmina de Ebano Se não tenta Sei lá Adicionar mais algum descarte Ou um Tribunal da vida Pra você jogar Com aquela versão Lá de Hela Tribunal Mulher Invisível Muda bastante o deck Mas se você não quer Jogar aí com Jubileu Ou alguma coisinha Tem ali O Ghost Rider Pra você tentar Voltar uma carta forte Tem o Gigante Se você não tem O Headhook também Completamente substituível Só um corpo grande Que volta forte Então é um deck Muito bacana Um deck muito bom também Ainda completamente jogável Bem popular Inclusive né Esses decks de descarte Continuam sempre presentes Aí no meta Por serem bem simples E fortes de serem jogados E basicamente É isso pessoal Esse foi o nosso meta report Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo dessa semana E que tenha ajudado vocês A melhorar os seus decks Ou até mesmo Justamente Pegar as estratégias Que a galera vai estar usando Como sempre Todos os decks Vão estar na descrição do vídeo Pra vocês copiarem facilmente Não esquece de mandar o seu like E se inscrever no canal Pra mais conteúdo de Marvel Snap Até o próximo vídeo É nóis Tchau Tchau Tchau